Vamos fazer um teste e ver quantas canetas cabem nesse estojo aqui. Parece ser bem pequenininho, mas olha só, eu garanto que cabe muita caneta. Já peguei uma menos de cada cor. Elas couberam aqui, mas ainda tem espaço. Mais três. E aí, consegui fechar tranquilamente. Então, serviram oito canetas. Levando em conta que essa tampa aqui é bem grande pro tamanho da caneta. Dessas canetas aqui da Estabilo couberam doze cores.